A Receita Federal começou a pagar nesta terça-feira o sétimo e último lote de restituição do imposto de renda deste ano. Pouco mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes têm direito à restituição e vão receber 3 bilhões e 400 milhões de reais. Os valores vão ser creditados na conta indicada na declaração. Quem não fez essa indicação pode ir até qualquer agência do Banco do Brasil e reaver os valores ou ligar para o telefone 0800 78 56 78 e indicar o número da conta onde deseja que a restituição seja depositada. A Receita Federal também está pagando contribuintes que têm direito à restituição entre os anos de 2008 e 2014. Quem não foi contemplado em nenhum dos sete lotes de restituição do imposto de renda deste ano caiu automaticamente na malha fina e precisa regularizar a sua situação junto à Receita. Mais informações podem ser encontradas no endereço www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Paulo La Sálvia. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília. De Brasília.